Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Garbellini e eu sou responsável pelo TurnaXP. TurnaXP é uma nova experiência para trazer pessoas interessadas que queiram saber um pouco mais sobre a nossa empresa, sobre a nossa cultura, a vir de fato conhecer aqui o nosso escritório. Eu sou Carmen Filippini, sou analista de sistemas empresária há 30 anos. Estou muito feliz de participar deste convite de conhecer a empresa, uma empresa realmente focada no respeito, respeito ao profissional, ao cliente e as diferenças, diferenças de décadas, idades. Eu não entendia muito bem como que funcionava por trás da plataforma, né? E o que me chamou muita atenção aqui na XP foi o empenho das pessoas em relação ao cuidado que elas têm com o nosso patrimônio, né? Me chamou bastante a atenção como as pessoas são bem interligadas entre elas, são bem comunicativas. Tanto quem é cliente da XP, quanto quem não é cliente. Eu recomendo muito para conhecer. Oi, eu sou a Vanessa Torquetti, trabalho na área comercial e hoje eu vim fazer o tour da XP. Eu acho que o tour é algo que te faz ter uma nova visão sobre a XP, onde você consegue passar por diversas áreas, conhecer como tudo isso funciona, o como isso é dinâmico. Você passa pela mesa de operações e vê todo mundo de um jeito super acelerado, com muitos computadores, onde você tenta voltar até um pouco como era antes as operações. O meu convite aqui fica para que quem tem curiosidade em conhecer mais sobre essa grande empresa, você consegue ter uma visão da XP diferente, passa por diversas áreas. Acho que aprende a entender como a XP está aqui no Brasil para democratizar isso e ensinar os brasileiros a investirem melhor. Então os tours acontecem todos os dias. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais, andar nas principais áreas do grupo, vá lá no nosso site, sobre a XP, Turna XP, inscreva-se aqui. Estou esperando vocês. Obrigada.